Nesse local aqui tem tudo, animais, observe ela adentrando na mata, esse é um registro fantástico, eu estou dentro da cidade, isso é muito legal, é uma capivara aproximadamente de uns 25 a 30 quilos mais ou menos. Meu nome é Zinilo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano, eu tenho a oportunidade de fazer esse registro ímpar, olha que isso aqui é casas, casas em uma rua e a gente tem esse animal aqui fantástico, fazer esse registro, aqui tem muitos animais, isso aqui é um rio, é o rio sapato. Música E essa capivara eu acredito que veio daqui das proximidades, a capivara é o maior roedor do mundo e ela pertence aqui a nossa fauna, eu estou a menos de 3 metros desse animal fantástico, Eu vou fazer esse registro e ela está se alimentando, forrageando, isso significa que ela está bem, isso é um animal que vive em bando aproximadamente de 20, 30 exemplares, pode até viver muito mais juntos e eu me aproximo completamente desse animal. Isso aqui é um dado importante para nossa flora, nossa fauna, porque esses animais estão invadindo as nossas cidades, não que nós sejamos vítimas dessa invasão, ou seja, nós estamos ocupando o espaço desses animais. Isso fica muito claro que devemos ter o cuidado de preservar o nosso meio ambiente, olha o canto desses pássaros, vejam que aqui tem de tudo aqui dentro desse local. Aqui eu já tive a oportunidade, só eu, de registrar aproximadamente mais de 98 espécies de aves que nós conhecemos, Mas eu tenho ainda para identificar mais 100 espécies de aves que convivem aqui nesse bioma aqui dentro da cidade. Vou me aproximar mais um pouco mais dessa capivara, porque eu estou a menos de... Agora eu estou a menos de 2 metros, agora eu estou a menos de 2 metros desse animal fantástico, lindo, maravilhoso. Eu vou fazer uma aproximação bem, bem ousada. Olha, eu estou agora a menos de 1 metro e meio desse animal. É muito lindo esse animal. Às vezes não é bem comum, ele apareceu aqui, mas tem mais ou menos 20 dias e está desfilando por aqui. Só que a gente está meio preocupado com uma sucuri que tem aqui na área, entendeu? Tem até uma paca que apareceu aqui há alguns anos atrás, aí tem um bom tempo que o pessoal vira realmente ela traçando a paca, entendeu? Ela está indo ligar para o Ibama, para alguma coisa, porque a gente está com medo da sucuri, realmente é... Mas você já viu outro há alguns tempos atrás? Oi? Já viu outro animal desse, o tacapivara? Ou essa é a primeira? Não, a primeira. Essa é a primeira que você vê, né? Eu acredito que ela está vindo de buscar vida. Ah, bom, de buscar vida, né? Exatamente, por rio vai estar, entendeu? Exato. O que você deve estar vindo de buscar vida? Ok. O que deve ter fugido de algum lugar, entendeu? O criatório também deve estar fugindo de algum predador. Ah, bom, de algum predador. Ok, seu Manuel, muito obrigado aí pelo seu relato. Isso aí fica aí o lembrete que nós continuamos invadindo o espaço dos nossos animais e não somos vítimas dessas invasões, ou melhor, eles que são vítimas das nossas invasões. Exatamente, porque estou tomando espaço deles. Ok, é isso aí. Muito obrigado. Até os próximos vídeos e até lá, pessoal. Tchau. Tchau.